Atoleiro pessoal, isso é atoleiro A máquina vai limpando Mas mesmo assim tá atolando Olha lá, olha isso Olha amigo, para aí, para aí, para aí Ele tá vendo nós, né? Caralho aí Ei amigo Ei Ei Lacei E agora amor, o que eu tenho que fazer? Agora dá, a luz que era um pouco Olha só pessoal Na volta O retorno 319 como tá Ontem choveu pra porra aqui Ei bagaceira Choveu, acho que foi a chuva de ontem amor Porque aqui só tá a lama do lado 319 não é para esfaquinho não Isso é por esporte Acabou que a Cris não é patibar não Ela é raizeira Né amor? Coração já é raizeira Acabou que a Cris agora virou raizeira de verdade Mais ou menos E agora E agora Vem amigo Mas eu acho que essa ali acaba Então para Eu acho que já vai acabar Mas é assim mesmo Vamos torcer Alegria, alegria 319 Olha A boca gris Só Lá de trás Olha só pessoal Madona na estrada Tão bonito e misturado Pessoal que a gente vai conseguir a marca E aí amigo É nóis E aí meninos É nóis Madona na estrada Você vai aparecer no YouTube Tá YouTube Madona na estrada Ai Será que para ali tá melhor Tá pior Ele tá parado ali Vamos ver o que tem Boa tarde amigão Tranquilo Estamos fazendo um tour por aqui Meu amigo Tá um sabão Será que eu consegui passar a work ali? Ah passa Porque a patroa está indo e vindo A gente por exemplo Ela vem patrolando E a gente tem atrás dela Ela vai compactando Vai devagarzinho Entendeu? Quando tu chegar ali Tu espera ela vir Aham Ele estava indo aqui Os caras mandaram parar Então eu parei aqui É Isso Não, manda É por isso aí O que vai acontecer? Ela vai vir de lá pra cá Patrolando Aí quando ela for daqui Pra lá patrolando de novo Com aquela lama no chão Tu vai atrás Aí vai compactando Ah a pergunta dele amor Como tá pra lá Como é que tá pra trás aí? Tá ruim? Tem um pedaço ali Que os caminhões não conseguiram Subir na ponte Eu não sei se eles conseguiram Se desamarrar lá ou não Mas deu uma chuva Mas tá boa a estrada Não tá ruim não Entendi Vai embora Se não chover vai embora Tá ok Obrigado amigo Boa sorte cara Tamo junto Uhul Tem carro é amor? É? Tem um ali também Tem carro de lá Tem carro pra cá Tem carro de todo lado Eu tô lá 기쁨 stage Olha só o pessoal Tá bom Aí uns meninos lá Começam com eles Isso a caminhonete também parou Amor Não dá pra ela passar Olha só o pessoal Até aqui ó Agora pra cá Já tá areia com cês Com brita né amor Brita né É, preta e areia. Nós acabamos de conversar ali com um rapaz ali, o caminhoneiro, o senhor. Falou que tá pra frente aí, choveu que sol, mas tá melhor, né amor? Sim. Olha esse doido aí. É, ele tá achando. Não, tá devagado não. Ele tá achando que vai parar geral lá. Tá se achando. Ele tá chorando ali dentro do buraco aí. Tem de vir com alegria, mas com cuidado, né amor? Com cuidado é pouco, ó. Qualquer vacilo é aventura. Acabou que a Cris gostou da aventura. E a Madonna muito mais. Lá em Maitá nós lavamos a Madonna, né amor? Olha só, pessoal. Mais uma vez aqui na 319, o retorno. E agora tá noite, né amor? 6h30, né coração? Tá entrando a noite. Acabamos de sair de uma aventura ali, topizeira. Volta aí a mão. Pois é, passando pelo Flamaçal ali de novo, né? Um atoleirozinho. A sorte que tinha uma patroa. Tirando um pouco do barro da frente, ó. É, é. E agora escurecemos. Escurecemos. 6h30 da tarde. Vamos ver qual vai ser o local que a gente vai poder parar. Talvez uma torre da Embratel, né mochê? Ou o Raimundo, né? Raimundo tá longe. Tá longe? Tá. Ai meu Deus, eu vi um carro a pé. Mas de repente, quem sabe, não tá perto. O Carapé beija-flor. Tá vendo um carro lá na frente. Na rodovia Fantasma, que é a 319. Que é o Carapé. Que mais é essa ponte aí, Gochinha? Olha só como tá se torcendo a ponte, meu Deus. Olha aí. Olha as tábuas soltas. Isso é um perigo. Somente de noite, né mochê. Nós aqui de noite. E elas já estão ficando tipo um V. Um C. Né? É, é. Uhul, pessoal. Roda a verneta. Olha só. Nós aqui de noite, ainda, procurando um... Procurando o que, amor? Um apoio pra nós parar. Cuidado, amor, com as pedrinhas. Um apoio sobre o Igarapé, Minas Gerais. Olha. Uhul, que é a nossa rota agora. Que era se prepara, Boa Vista Roraima. Agora, pra se prepara, Minas Gerais, meu amor. Mais um Igarapé. Uhul, é nóis. Pontezinha da Naral. Olha o solaponto que dá lá na ponte, ó. Ó, ó. Ui. E aí, Louquinha? Presta atenção, Louquinha. Se passar direto, arrebenta a suspensão. Aqui a BR Fantasma. Lá direito, direito. À frente, ninguém. Olha a lua. Lado pra trás. Olha a escuridão. Começo um trenite aqui. No Igarapé, eu vou ficar aqui, amor. Vamos seguir. Não tem nem gelé. Não tem, não. Vamos seguir pro Raimundo? Vamos, amor. Vamos já parar aqui, mas não vai dar, gente. Não vai meter nesse elenco, né? Olha ali, ó. Arruma a balaê. Arruma a balaê. O carro rural vai desabar. Pessoal, nós estamos ainda na estrada, de noite. E aí, tomou de caminhão. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Será que eu estou de boa? Estão parados ali, parados ali, ó. Acho que aqui é a barra do Denit. É, o Raimundo é o Denit aqui, ó. É, o Raimundo. É? Vamos ver direito. Acho que é. Ah, dá para todo mundo ser energia elétrica, ó. É, amor. O pessoal ali estão comendo. É. Não, não é o Raimundo não. Aqui, aqui. É o Raimundo. É o Raimundo, sim. É, amor. O Raimundo. Acho que não, tenho certeza. É. Tem um monte de caminhão. Vamos ver se a gente consegue entrar ali, profissão. Cadê aquele ônibus que tinha ali, amor? Não, 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 não. Pessoal, olha, a gente, a gente está aqui no, no meião. Chegamos no meião, são dez horas da noite e, sim, e acabamos de parar. Olha só lá. No meião, acabamos de parar aqui. Uhul. Acabou com a Cris? Olha só, pessoal. Tomou um banho de? Eu tomei um banho bem gostosinho aqui na 319, no meião, né, amor? Aham. No Raimundo. E estou toda fresquinha. Já é quase dez horas da noite. Estamos aqui descansando. Graças a Deus que nós encontramos um apoio aqui. Uhul. Estamos juntos. Meia. Roda a veneta. Daqui a pouco eu vou tomar um suco de maracujá. Vai inaugurar a nossa chegada, né, amor? Hoje foi um dia cumprido, né, Baixão? Teve churrasco de traíra, besteca e tudo. Ainda tem até agora ali na geladeirinha. Mas, graças a Deus, ó, finalizamos mais uma etapa. O retorno do 319. 319. Você para dos exigentes que acabou que a Cris está chegando. Estamos novamente aqui no meião. Né, bebê? É, agora nós vamos dormir porque nós estamos cansados, né, amor? Finalizamos a tarefa de hoje. Mas é alegria, felicidade. Uhul. E a outra também, que eu vou comer ela assada. Ou ela vai comer a Cris assada, acabou com a Cris. Uhul. Madonna na estrada, na 319. Bom dia, pessoal. Acabou com a Cris de Roraima. Coração está aqui na 319. Aqui, ó. Nós não dormimos aqui, pessoal. Dormimos lá no Raimundo ali. Mas nós saímos ainda agora que aconteceu um perrengue. Colocaram fogo do lado da Madonna, acredita? E acordaram a gente. Não sei o que fizeram de propósito, não sei. Mas tudo bem. Faz parte. É só alegria. É só felicidade. É só não se estressar. Que o imprevisto vem a todos. Né, Madonna? Madonna é. Uhul. Pisca aí para os nossos seguidores. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Boa noite. Madonna. Uhul. Aí o coração está preparando o café. Já preparou ali, ó. Os lugarzinhos, né, amor? Conta aí, amor. Nosso perrengue. Na hora de acordar. Pois é, a gente está dormindo ali a 10 quilômetros daqui no Raimundo, né, Bochão? É. Aí, de repente, botaram o lixo, botaram o fogo de um lixo assim do lado da comp. Do lado da comp. Da Madonna. Da Madonna. Fogo. Quase pega fogo da Madonna. A pessoa acabou com a Cris saindo toda pelada da Madonna, saindo toda sapecada. É, coração. Acelera, mas tudo bem. É só alegria. É só alegria. Que agora está começando o dia, né, amor? Agora está começando o dia. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Essa natureza. Que agora só falta com a boca a Cris. Dê a onça. A onça. Uhul. Uhul. Pode gritar, pode berrar, pode fazer qualquer coisa que nada atrapalhe. Da agora a boca a Cris tomou um banho bem gostosinho aqui. Que nossa Madonna tem tudo, graças a Deus. Uhul. É nóis. Madonna na estrada. Não se esqueça. Dá o like. Dá o joinha. Comenta. Compartilha. E tamo junto. Vamos crescer no nosso canal. Compartilha para os amigos, para os tios, para as irmãs, para dar morada, para qualquer pessoa, para a mulher. E vamos lá. Dá aquele like. Tome like. Como disse o seu Cobie House. Tome like. E se prepara a viagem infinita. Que acabou que a Cris está chegando aqui. Aí, em Minas Gerais. Uhul. Está saindo de Roraima. Está aqui na 319. Daqui a pouco, pessoal, o nosso café. Nosso café da manhã. O que vai ser nosso café da manhã, amor? Ovos mexidos. Com queijo Minas. É, então... Quanto a 6. Café pilão. Este é forte. E geleia de morango. Ui! Ui, adoro! Cafézaço com aço. Olha o sol. Graça do sol aparecendo. O pão francês faz uns 10 dias que está ali. A gavina já acabou. Mas vale a pena, amor. Vale a pena. Né? Vai ser mesmo ovo, filha. Ovo com cuscuz. O cuscuz não. Não acabou também. Vai ser ovo com pão. Cuscuz é vida. É vida. Eu amo ovo com cuscuz. Vamos jantar ovo com cuscuz hoje? Almoçar, amor? Vamos almoçar ovo com cuscuz. E eu estou preparada aqui, ó. Olha só, pessoal. Traz a sua caixinha aqui com material de comida. Cozinha de cozinha, amor. A de caixinha de caixinha está aqui, ó. De comida. Tá aqui, pessoal, de comida. Ei, mas o café, olha esse cheiro aí, cheiro aí. Sente o cheiro, cheiro aí, sente o cheiro. O café é pilão mesmo, é pilão. É? Sente o cheiro. E eu estou só olhando aqui, amor, para ver que eu vejo a onça. Olha a onça. A onça aqui na floresta amazônica. Vamos ver que às vezes ela está na estrada, gente. Aí ela anda bem devagarzinho, com espacinho. Mas se eu ver ela, eu saio correndo. Largo o celular, largo tudo. Vamos ver, vamos ver. Na BR-319, fantasma. Para lá, nada que vai para Manaus. Para, amor. Para ali, ó, só poeira. Só poeira. BR-319 não é só poeira e lama, não, gente. É alegria, é felicidade. Venha conhecer a 319. Olha esse sol maravilhoso. Da manhã do dia. Acho que vem um carro ali, eu acho. E olha lá, a Madonna na torre da Imbratel. A Madonna. A Madonna implacável. Como diz o Geleia e Natália. Nossos amigos, que a gente nem conhece, mas é nossos amigos. Um alô para Dani Lemos, de Roraima, Boa Vista. Roraima na estrada. Viaja assim. Uhul. Não conheci viaja assim, mas um alô para eles. Escombedo. Uhul. É, Comimel, PF, Josito e Sulamita, de Presidente Figueiredo. Madonna, olha ali a Madonna. Ó, corta aí, amor. Daqui a pouco nós mostramos o café da manhã pronto. Olha quem, e quem tem essa caneca. Só quem tem essa caneca. Super Perua, a Madonna na estrada. A Madonna é a que ganhou e acabou com a crise. Olha aí, gente, estamos quase. Vamos abastecer.